Shalom, graça e paz, você aí do avivamento. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar fazendo esta oração para você que sofre com angústia, tristeza, ansiedade e aflição. E você vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade vai sair da sua vida. Não vai ter mais aflição em nome do Senhor Jesus. A calmaria, o Espírito Santo de Deus vai passar sobre tua vida e você vai ser feliz em nome do Senhor Jesus. Jesus, antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Que se encontra em Isaías 53, versículo de número 4 e 5 que diz assim. Sim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor e Salvador Jesus Cristo tomou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E é através desta palavra que eu quero orar pela tua vida. E Deus vai tirar, vai te curar. Em nome do Senhor Jesus, de todo mal, toda angústia, tristeza, ansiedade e aflição que você está sentindo. Vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu peço para você que você deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, Pai, que está em concordância comigo neste momento, ó Deus. Eu apresento, ó Pai, a vida desta pessoa. Nós entramos, ó Deus, em tua santíssima presença. E eu apresento, ó Pai, a vida desta pessoa. Esta pessoa que tem sofrido, ó Deus, com angústia, tristeza, ansiedade. Esta pessoa que está aflita, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai passando sobre a vida dela. Vai passando, ó Pai, sobre o corpo dela, sobre a mente dela, Pai. Todo mal, sai. Toda angústia, sai. Em nome do Senhor Jesus. Tristeza, vai embora. Sai da vida desta pessoa agora. Agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda a ansiedade que está sobre a vida desta pessoa. Pegue tudo que é seu. Vai embora. Sai da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo toda a aflição. Tudo que tem assolado. Tudo que tem, ó Pai, afligido a vida desta pessoa. Eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, vai embora. Sai da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Tome posse da cura de Deus. Tome posse da plenitude de Deus em seus. Até a próxima oração. Deus te abençoe.